Olha só pessoal, o Fala Carlão continua sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e hoje a gente está em São Paulo acompanhando um evento aqui da Employer, por isso que eu vim até com a minha camisa da Employer aqui, que está acontecendo aqui a Rota do RH, que é um evento da Employer reunindo esses times de RH, reunindo os especialistas para conversar sobre o assunto. E aqui do meu lado vocês vão lembrar que o juiz, eu falo que para ser juiz precisa ser advogado, esse caboclo aqui já foi de tudo na vida, eu estou falando do Marlos Melec, escritor também, hoje super famoso aqui, e ele vai falar aqui onde as empresas mais erram, que inclusive é o título do livro dele que está aqui na minha mão. Marlos, obrigado pela sua gentileza de falar conosco aqui. Carlão, é uma alegria estar com vocês aqui, falando para o agronegócio do país todo. Pois é, rapaz, o agronegócio, sei que vocês fizeram a Rota do RH, eu me lembro que vocês andaram pelo Mato Grosso, até na Amazônia, como é que tem sido? É Primavera do Leste, Rondonópolis, vamos para Cuiabá, fomos para Sorriso, Sinop, olha, foram muitas, ali mais para o outro lado, Rio Verde também, interior de São Paulo, a gente está levando informação sobre a área trabalhista, de aplicabilidade prática, diária, ou seja, a pessoa acompanha a nossa palestra, nosso evento, adquire esse conteúdo e consegue aplicar no dia seguinte no negócio, então é muito interessante, é muito prático, é muito legal. A minha outra pergunta é mais simples, facinho, é só você me falar o seguinte, onde as empresas mais erram? Olha que pergunta bacana, você usou um livro inteiro para falar, e agora aqui você vai ter uns 4 minutos para falar. Olha só, então, na verdade, nesses 20 anos de magistratura, eu comecei a detectar no dia a dia das audiências, afinal, onde as empresas mais erram. E são erros cometidos muitas vezes, de boa fé, e são pequenos erros que levam a grandes condenações. Isso serve para a indústria, comércio, serviço, agro, serve para todo mundo. Então, hoje, onde as empresas mais erram? Hoje. Um pouquinho antes da reforma trabalhista, veio uma lei federal, Carlão, que permitiu a terceirização geral, ampla e irrestrita no Brasil. Antes da reforma, só podia terceirizar recepção, portaria, vigilância, limpeza, cafezinho. Agora não, agora pode terceirizar tudo. Só que o setor produtivo brasileiro interpretou mal essa lei. E pensou assim, bom, já que pode terceirizar, então vamos contratar MEI, no lugar do empregado. Então, hoje, isso está uma febre no Brasil. É uma coisa juridicamente inexplicável, mas, na prática, tem explicação. Menos tributos, etc. Mas, isso depois acaba parando, sendo judicializado, que na mesa do juiz do trabalho, e, na maioria das vezes, há condenações, porque o MEI é microempreendedor individual, e não microempregado individual. Então, se o cara é empregado, tem MEI com crachá, tem MEI que tem férias, tem MEI que tem hora para entrar e para sair, tem MEI que só dá nota fiscal para aquele patrão, inclusive quem abriu a empresa foi o contador da firma, quer dizer, aí não tem salvação mesmo. E aí, dentro desse contexto, o Supremo Tribunal Federal vem apreciando algumas causas e reconheceu recentemente que algumas categorias podem ser MEI, como, por exemplo, motorista de caminhão autônomo, o representante comercial, o médico, e, mais recentemente, a figura do advogado e da advogada. podem ser MEI. Eu digo que podem ser MEI, não obrigatoriamente devem ser MEI, podem ser MEI. Mas todas as outras profissões, em tese, não pode. Mas pensa, está todo mundo fazendo isso. Mas, a princípio, eu diria que está errado, porque onde tem um empregado, não pode ter uma MEI. Eles falam, então, para que tem MEI se não pode? Veja bem, MEI pode. Na pandemia, nós tivemos 14 milhões de novos MEIs no Brasil. O MEI é o microempreendedor individual, aquele que, por exemplo, o eletricista MEI, ele troca a lâmpada da sua casa, arruma a resistência do chuveiro da casa dele, faz a parte da fiação de 220 da casa do outro ali, quer dizer, ele trabalha para várias pessoas, ele é empresário, ele presta serviço para todo mundo, ele dá nota fiscal para todo mundo. Já o cara que é MEI, que trabalha só em um lugar, só para aquela pessoa, fazendo só aquilo, pode ser reconhecido depois na justiça como empregado, e isso vai custar muito caro. E muito caro por quê? Porque, quando é MEI, normalmente o cara recebe um pouco mais. Depois que o juiz reconhece o MEI com vínculo empregatício, e declara a nulidade daquele MEI, diz que aquilo não vale nada, é tudo fraude, e manda pagar, aí ele manda pagar sobre o valor que o cara recebia. Então vai ficar bem cara essa confusão, esse equívoco, essa brincadeira que o pessoal está cometendo, esse equívoco que o pessoal está cometendo no Brasil todo. Agora, deixa eu te falar, para encerrarmos aqui o assunto, porque esse assunto é importante, mas me parece que há uma desconexão da lei com a realidade. É possível mudar isso? Existe alguma pauta no Congresso, por exemplo, para mudar esse estado de coisas? Porque eu estou vendo que nós estamos todos à beira do precipício, pertinho de tombar, e aí? O que acontece é o seguinte, o presidente Michel Temer, na época da reforma trabalhista, deixou bem claro que ele não gostaria de ser o presidente que passaria para a história, como o presidente que rasgou, entre aspas, a CLT. Porque, na cabeça do trabalhador brasileiro, seus direitos estão todos guarnecidos dentro da CLT, e até certo ponto existe muita verdade nisso. Então, se se permitisse a pejotização na época da reforma, a CLT seria praticamente letra morta, e o presidente da República, na época, resolveu tomar um caminho de que não, não seria naquele momento que aquilo seria feito. Neste momento, o Supremo Tribunal Federal, em algumas decisões, aliás, uma decisão brilhante do ministro Barroso, ele começa o voto dele dizendo assim, olha, na Constituição brasileira, não se reconhece apenas a carteira assinada como o único meio de contratação. E isso abriu um leque, amplificou um pouquinho essa discussão, quando permite, então, que algumas categorias, que eu já mencionei aqui na entrevista, podem ser MEI. Mas nós estamos, nesse momento, Carlão, vivendo um momento de inflexão. Então, você me pergunta, vale a pena hoje fazer, contratar MEI, assim, no lugar do empregado? Eu digo, não, de jeito nenhum. Pelo menos hoje, não. Só nas exceções que o Supremo já reconheceu. E seguindo a regra da própria lei. Mas isso que o pessoal tem feito a rodo, assim, contratar MEI, não é, infelizmente, ou felizmente, para um, para outro, enfim, o ponto de vista que cada um tem, a forma adequada de se contratar no Brasil, através da MEI. Salvo nas profissões que foram mencionadas. Agora, insisto ainda, nós não estamos navegando na contramão, quer dizer, isso que está acontecendo, a impressão que dá é que isso, de alguma forma, aquece a economia, é melhor, nós tiramos o cara que está desempregado, é uma chance de ele estar empregado. Como é que você enxerga isso? O máximo que a reforma trabalhista conseguiu avançar, conseguiu chegar, foi em estabelecer que a convenção e o acordo coletivo, feito em cada município brasileiro, entre o sindicato do trabalhador e o sindicato do patrão, vai ser prestigiado em relação à lei. O que eu quero dizer? Que o céu é o limite, contanto que não se ofenda normas constitucionais nessa negociação coletiva dos sindicatos, o céu é o limite da criatividade para flexibilizar a CLT. Então, a reforma trabalhista chegou até aqui, para haver o entendimento que seria possível contratar via PJ, de maneira muito mais abrangente, isso precisa naturalmente passar pelo Congresso Nacional. Maravilha. Marlos, eu agradeço. Você continua voando muito, não? Olha, não tanto quanto eu gostaria, os amigos pensam, mas voo bastante, sim, para dar conta do recado. Pois é, eu tenho falado isso de voar muito, porque o Marlos costuma dar palestra no Brasil inteiro e está sempre à borda. Você é piloto, não é? Eu sou piloto de avião há 20 anos, sou juiz há quase 20 anos e piloto de avião há 21 anos. Então, faço as audiências do dia e vou para casa. Quando não vou para casa, tem uma palestra em algum lugar, daí eu pego, ou uma aula em algum lugar, eu pego meu avião, meu aviãozinho, um avião pequeno, um monomotor, e vou até a cidade, dou a palestra e volto a dormir em casa ainda. Esse monomotor seu, me parece que ele é uma espécie de happy hour, você gosta de ficar nele. Olha, quem é piloto gosta de voar, como você falou há pouco, quem é piloto gosta de voar, e cada voo que a gente faz é um mais lindo que o outro. Enfim, é uma coisa maravilhosa que nos dá muita mobilidade. Então, nós conseguimos atender a várias cidades do Brasil, mesmo fazendo a média de 15 audiências por dia no Poder Judiciário Trabalhista. Maravilha. Marlos, obrigado pela sua presença. Quero mostrar mais uma vez aqui o livro Trabalhista e Agora. Depois que... Eu falo assim, isso aqui, se fosse traduzir, eu diria, agora que a Inês é morta, o que tem que fazer? Olha, você encontra esse livro na editora Estudo Imediato. Estudo Imediato na internet, digitou lá, é loja.estudoimediato.com. Aí já pode pedir o livro, recebe em casa pelos correios. Maravilha. Eu queria pedir aqui a revista Agro Revena também, porque agora eu vou trocar de mão aqui e vou mostrar aqui a revista Agro Revenda, que é a plataforma de informação da distribuição do agronegócio brasileiro. Essa edição que a gente tem em mãos aqui mostra o case da Casa Bugre. E esse foi mais uma conversa sempre na prateleira de cima. E aqui na prateleira de cima do Judiciário Brasileiro, estou falando aqui com um caboclo que é top de linha. Obrigado, viu, querido? Obrigado, Carlão. Um abraço a todos e parabéns pelo nosso agronegócio, que é um exemplo para o mundo. Eu soube que de cada quatro pratos de comida no mundo, um tem um toque brasileiro. Tem o tempero brasileiro. Querido, obrigado pela sua presença. É isso aí, gente. É o Fala Carlão na cobertura de mais um evento aqui da Rota do RH, patrocinado aqui pela Employer, a Employer que entende tudo de RH e é parceira do programa Fala Carlão. Valeu!